E você, um bilhão de desconto. Promoção, segurança de alta performance. Comprando 4 bilhão Michelin, você ganha até 140 reais de desconto. E na compra de 2 bilhão Michelin, até 70 reais de desconto. Só a Michelin oferece vantagem assim. Itajubá Bilhão, a Belinda Tancredo de Almeida Nelis, 444. Telefone 323-1114, em Itajubá. O Laticínio de Almeida Nelis, 444. O Laticínio de Almeida Nelis, 444. O Laticínio de Almeida Nelis, 444. 79, plantão, 24 horas. Panorama FM.